Olá, aqui é o Victor Palandre. O podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil. E contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. Com vocês, ninguém menos do que Tia Rô, Roberta Santos! Obrigada, Aline. Fala, copywriter! Copywriter RX bebe água, então eu vou passar essa vergonha aqui e já perguntar quem é Copywriter RX. Já estou vendo a Grazi, já estou vendo o Keder. Uau, quanta gente! Quem ainda não é, eu sinto muito. Eu sou persuasiva, pode ser que esse jogo mude. E eu vou pedir desculpas já, porque quem conhece a Você Ligado sabe do padrão das artes que a gente faz. E os designers estavam meio ocupados e eu fiz essas artes. Então eu vou pedir para que vocês prestem atenção em mim. E deu uma relevada na parte da arte aqui. E eu vim falar sobre o resgate da profissão copywriter. Não só o meu resgate, mas o resgate desses mais de 7 mil alunos. E possivelmente o resgate que vocês estão buscando. Eu ouvi uma pergunta aí, poxa, a gente vê depoimentos de pessoas conseguindo no gratuito. E às vezes é um tanto quanto frustrante a gente começar e ver que não é bem assim. A Grazi já fez parte de um gratuito, o Keder, né? Seu nome esqueci. Lu? Ah, Lu. Então, eu vim falar sobre esse resgate justamente dessa infoxicação que a gente vive, né? O meu problema era, não tinha conteúdo lá atrás. E hoje em dia o que a gente tem? Excesso de conteúdo. Então, eu vou falar sobre como ser ruim de redação e não ter graduação pode te gerar riqueza nos próximos meses. Riqueza. O que é riqueza para você? Introvertido. Copywriter introvertido, eu perdoo porque eu já fui assim. Tímida também, além de introvertida. Riqueza para mim é liberdade, é satisfação, é muito importante. Você já é rica. E para você? É qualidade de vida. Já é rica. Mais alguém quer contribuir? Com o que é riqueza? Eu, quando tinha mais ou menos uns oito anos, sete, eu tinha menos de dez anos. Isso eu lembro. Eu descobri o que era riqueza. E foi quando o meu pai falou, não tenho dinheiro para o McDonald's. E aí eu fiquei muito triste porque eu não queria me vangloriar com a minha amiguinha que queria comer o McDonald's, né? E aí eu tive que dar tchau para ela. Eu não tinha nenhuma intenção maldosa quando eu era criança, mas eu queria dinheiro. E aí eu entendi que eu não era maldosa por querer dinheiro. Mas os meus pais ficaram muito bravos comigo. Eu chorei a noite inteira. É extremamente dramática, melancólica. Copywriter, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri o que era dinheiro. Só que eu não sabia ainda o que era riqueza. Eu já tinha o amor dos meus pais, né? Da minha irmã. Então, para mim isso também é riqueza. E eu falei, tá, o que eu faço para conseguir dinheiro? Dá para usar o cartão? Não. Para usar cartão precisa de dinheiro. Dá para usar cheque? Não. Para usar cheque precisa de dinheiro. Dá para usar... Dá para pegar emprestado? Não. Se eu pegar emprestado, depois eu tenho que pagar. Falei, tá. O que eu faço para conseguir dinheiro então? Estuda. Tá, estudar. Beleza. Vou estudar. Aí eu comecei a me dedicar mais na escola, que era uma escola municipal. Depois eu fui para uma estadual. E aí eu era o número 47 da lista de chamada. E como é que você estuda com 47 crianças gritando na sala? É bem difícil, né? Quem estudou em municipal e estadual sabe. E eu ficava muito frustrada. Tá. O que eu vou fazer com Bhaskara? Como é que eu vou fazer dinheiro com Bhaskara? Como é que eu vou fazer dinheiro com... Aprendendo proparoxítona? Ou sabendo sobre o clima árido... Não faz sentido isso aqui para mim. E aí eu descobri... Que não era só estudar. Que eu precisaria trabalhar. Só que para os meus pais vender era feio. E um jovem com menos de 18 anos não pode trabalhar. Ops. Não pode trabalhar. E... Então qual que é o caminho? É arrumar um emprego. O que você tem que fazer agora é estudar para... Quando tiver 18 anos, arrumar um bom emprego. Tá, então eu preciso de um bom emprego. O que eu preciso para ter um bom emprego? Um bom currículo. Uau, aos 15 anos eu comecei a ter insônia. Ué, eu não vou ter um bom currículo estudando nessa escola. Meus pais já falaram que não vão pagar a faculdade. O que eu vou fazer para ter um bom currículo? Nem escola de inglês eles querem pagar. Aí eu comecei a ficar revoltada. Só que meu pai falou... Quem quer aprender inglês, aprende. Não precisa ir para a escola. E realmente eu vi os meus amigos ao longo dos anos, né? 15, 16, 17, indo para as aulas. E eles não estavam se desenvolvendo tão bem. E eu estava lá tentando aprender sozinha. É claro que o ensino não era dos melhores. Eu estava ali naquela confusão. Mas eu estava tentando aprender sozinha. E eu encontrei ali, aprendendo sozinha, uma fortaleza. Porque nas aulas, enquanto os professores falavam, eu tinha uma extrema dificuldade de entender o que eles estavam falando. Eu tinha que estudar através dos livros. Depois de chorar muito, né? Entender que, olha, não estou aprendendo muita coisa e tal. Eles me colocaram em uma escola particular lá em São Vicente. Não sei quem é aqui da Baixada. E foi bem bom para mim. Porque um ou outro professor tinha o interesse de ter didática. E com essa didática, eu consegui aprender algumas coisas com professores. Então, voltou esse engajamento nos estudos. Mas eu entendi que eu teria que aprender através de livros. Porque eu me sentia muito limitadinha, né? Eu tinha chego nessa escola particular com pouca base. E aí eu não entendi o que eles falavam. Eu tinha que estudar através dos livros. Enquanto isso, na época, era uma fraqueza, hoje eu vejo que é uma fortaleza. Porque nesse mar de informações, eu tenho uma certa facilidade de me encontrar. Mas eu fui percebendo que o dinheiro não era a maior riqueza. O amor, tudo isso, não era só isso. Era liberdade também. Então, eu pensei, bom, tá. Um caminho é conseguir um emprego. Eu estou vendo aqui que na região não vai ter emprego para essa faculdade que eu vou conseguir cursar, que era a gratuita que tinha ali na região, de processos químicos. E eu não vou ter liberdade. Porque mesmo que eu tenha dinheiro, eu moro numa cidade que eu considero perigosa, que minha família inteira já foi assaltada, já foi assaltada. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu entendi que eu precisava também de liberdade para ser feliz. E aí as coisas complicaram, né? Eu falei, caraca, eu acho que vou precisar trabalhar até os meus 30 anos para conseguir ter um carro, uma casa, ter liberdade de verdade, poder, eu pessoalmente, fazer as minhas coisas. E aí minha mãe me deu um outro caminho. Alguém chuta o outro caminho? Pô, você pode estudar, né? Arrumar um emprego e tal. Vender, trabalhar, assim, fazer bico, essas coisas. É feio, não faça isso, embora eu tenha feito. Aprendi que era feio, que era coisa de quem não tinha educação. E tá, qual que é o outro caminho então? Já que isso aqui vai demorar, né? Arrumar um marido rico. Como que eu não pensei nisso antes? Aí eu vi que eu não tinha muita vocação para arrumar um marido rico. porque os requisitos eram ter paciência, ter menos liberdade, não sei o quê. Falei, acho que vai ser estudar mesmo. Uma hora eu me encontro, vai ser estudar. Só que... Estava tentando concluir a faculdade. E também um técnico em meio ambiente. E o que aconteceu? O que aconteceu? Há sete anos eu fui apresentada à Ilha do Tesouro. Alguém conhece a Ilha do Tesouro? O digital. 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 Incrível, né? Não. Porque eu conheci o Luiz, que tá ali atrás. Vai todo mundo olhar pra trás agora, pra cara dele, vai ficar com vergonha. E ele falou assim, tá, o que você sabe fazer pra fazer dinheiro? Eu precisava me formar, e eu tava sem dinheiro pra pagar 4 reais e 20 centavos no ônibus, porque eu tinha que fazer um estágio não remunerado também. E aí, faz as contas do quanto de ônibus que eu tinha que pagar por dia, e eu não podia trabalhar, e aí o que eu fazia da minha vida, né? Bom, conheci a internet. Ele me perguntou, o que você pode fazer pra gerar renda com o que você já sabe, com o que você já tem? Eu falei, tenho mãos. E estudei inglês por alguns anos, male male ali, eu desenrolo, diria, no intermediário. Pois bem, ele me deu a ideia de, pra me formar na faculdade, anunciar as minhas aulas de inglês online. Aí eu falei, interessante, até comecei a procurar pra dar aulas de inglês, e eu consegui dar aulas de inglês, inclusive numa escolinha lá em Santos, eu ganhava 800 reais, 400 era pro ônibus, e o resto era pra alimentação, e estava eu lá na faculdade, querendo arrumar um bom emprego. Eu queria dinheiro, eu queria sair daquela situação de não poder pagar 70 centavos no cafezinho da faculdade. E aí, o que foi que eu fiz? Anunciei as minhas aulas de inglês online. Mas, parecia maravilhoso, né? Ó, você vai conseguir clientes aí, através da internet, não sei o quê. Só que, eu tinha crença com vendas. Alguém aqui tem crença com vendas? Com vergonha de vender, medo, acha que não é bom, acha que está tirando alguma coisa de alguém. Eu era assim, eu falava, cara, eu nem... Olha só, eu só tenho um computador pra dividir pra quatro pessoas. Eu tenho um canto em que o Skype funciona, onde a internet funciona na minha casa. Por que que alguém que tem dinheiro vai querer pagar pra aprender comigo? Faz o menor sentido. Eu lá com 21 anos, 20, 21. Mas, por incrível que pareça, tinham pessoas. Tinham essas pessoas, tinham os meus amigos que estavam lá estudando quatro, cinco anos e não conseguiam falar ainda. Não conseguiam destravar em várias teorias que eu já tinha desenrolado ali. E foi aí que eu decidi que eu ia trilhar essa jornada, por mais difícil que fosse, já que arrumar um marido rico não ia rolar. E eu não estava nem um pouco interessada nesse marido rico. O Luiz me ajudou nessa trajetória, mas, mesmo assim, eu tive que seguir pegando esse trajeto aqui, esse exato ônibus azul aqui, e parando nessas enchentes aqui, enquanto eu me formava. E aí eu ficava extremamente revoltada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Extremamente revoltada. Extremamente revoltada. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que eu era rica. Cara, eu sou rica. Por quê? Porque eu tenho consciência, porque eu tenho água potável. Eu passava por trajetos em que as pessoas não tinham água potável pra beber. Água pra beber. Elas tinham que ir buscar em outros lugares. Com essas enchentes, elas perdiam as casas delas. Eu via isso com os meus próprios olhos. Enquanto eu tava fazendo essa faculdade de processos químicos, fui muito arrogante, como a boa parte dos jovens eram, né? E criei uma iniciação científica pra tratar essa água do mar. Porque eu jurava que ia, meu Deus, resolver o problema de saneamento da minha cidade. Coitada. Eu percebi que eu ia precisar de dinheiro pra isso, não só de conhecimento. E a triste realidade, né? É que tinha que ficar estudando em casa. Papai do céu, me ajuda ali em 2013. Dormindo ali no técnico, porque ficava exausta. E chegava em casa e tinha que estudar. E o meu lema é você pode não ter talento, mas raça é obrigação. Eu sabia que eu não tinha muito talento pra nada. Até hoje eu não descobri nada que eu sou extremamente boa. Mas eu tive coragem. Eu vi que tinha ali tesouro na internet e eu anunciei. E esse foi um dos primeiros anúncios. Olha só, em 2016 eu finalmente encontrei. Na verdade, o que mais viralizou foi um meme. É, copy. O meme funciona mais que copy. E essa copy aqui fez com que eu conseguisse alunos da minha cidade, pessoas da minha cidade confiaram em mim. Uma moça que trabalhava numa empresa que eu queria trabalhar, que eu almejava. E ela recebia e-mails em inglês, de alemãos, que ela não conseguia responder. E eu falei, cara, eu com essa idade tô conseguindo ajudar essa moça. Meu Deus do céu. Existe uma possibilidade muito legal. E você pode ver que copy ruim converte, né? Eu consegui um aluno do Japão. Japão. Que falava português, claro, brasileiro. Ele ficou comigo um ano e meio. Saiu realmente falando inglês. E esse casaco aqui, essa foto bonitinha, eu tô tirando agora, tá? Mas eu tinha muita, 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 muita vergonha. Eu não aparecia, os meus anúncios eram assim. Eu não gravava anúncio falando. O lead custava um centavo. É quando tudo era mato, né? E a gente fez até camiseta. Atrás da camiseta, devia ter trazido, tá? Até a patrocínio do nosso amigo Bruno Suplementos, que gostou muito que a nossa página bombou, porque o Facebook era fácil de bombar, né? Apertou uns botõezinhos lá e deu certo. E o pessoal ficou falando, eu quero clientes pro meu negócio. E eu guardei esse casaco com muito carinho até hoje e trouxe essa foto pra vocês verem. Só que, o que aconteceu? Como eu disse, até hoje eu não encontrei meu talento, né? Mas, era muito pior antes, porque enquanto eu tava dando aquelas aulas, né? E juntando dinheiro pra fazer o intercâmbio, porque eu vi que precisaria de inglês pra trabalhar nessas grandes empresas, eu ficava, eu não sou criativa, eu não sou inteligente, eu não sou boa de lábia, eu não sou desinibida, eu não sou networker, vocês são, vocês estão aqui, eu não tenho boa educação, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu não tenho acesso, eu não consigo ter tempo, porque eu tenho que ficar trabalhando e estudando o tempo inteiro, eu não consigo ser boa, eu não consigo entregar um bom trabalho. Eu via que tinha oportunidade, mas eu travava. Eu travava. só que as suas ações precisam suportar o peso das suas ambições. Então, por mais que eu tivesse vergonha, eu tivesse medo, pra mim, era assim, eu não aceito a pobreza, eu não aceito não ter conhecimento, eu não aceito não superar a timidez, eu não aceito não evoluir, eu não aceito, eu não aceito nem que eu leve a minha vida inteira, eu não aceito isso. E, ouvindo um podcast do Tony Robbins, eu guardei esse print até, ele tá falando, você quer ser feliz? E ele fala muito sobre tornar o seu should into must. Então, eu deveria, eu não tenho outra opção, basicamente. E aí, eu conheci o universo do e-commerce. Por quê? Porque, já que eu não era tão criativa assim, não era tão boa, não queria seguir trocando horas por dinheiro, né, com... Horas... Horas por dinheiro, tá certo. Dando aulas de inglês, eu estava fazendo o intercâmbio já, como au pair, né, trabalhando como babá, 40 horas semanais, mais estudando inglês lá nos Estados Unidos, mais estudando pra ter esse e-commerce. E foi lá que eu conheci copywriting. E mesmo não sendo boa, mesmo não sendo criativa, mesmo me sentindo daquela forma, eu consegui fazer esses mapinhas serem vendidos por todos os estados dos Estados Unidos. Como? Copywriting. Eu conheci nesse curso de e-commerce o que era copywriting. Eu vi um lançamento, eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, eu não tinha dinheiro pra nada, eu desembolsei 5 mil dólares num treinamento. Esse troço funciona? Eu preciso saber como é que ele funciona. E aí eu me comparava, né, com os gringos, eu não me comparava com, eu ainda não tinha nenhuma comparação, assim, mais realista que nem vocês têm. Eu via bilionários, né, eu via o copywriter do Tony Robbins, o Ray Edwards, que inclusive vai dar aula pra vocês, hein, alunos. E ele vai dar uma aula no meu treinamento, um baita passo aí legal pra gente. E, beleza, apliquei copy no meu e-commerce, deu certo. Depois disso, eu vi que eu não queria apenas vender um produto e fazer isso na minha vida. Eu descobri que eu precisaria me tornar uma pessoa rica, porque vocês vão entender qual é a minha real definição de riqueza. Eu queria me tornar essa pessoa rica e valiosa, que se você me jogasse na Índia, eu ia saber fazer dinheiro. Era essa a minha intenção. Eu quero parar de ter esse medo de não ter o dinheiro pro cafezinho. Eu quero dormir em paz, sabendo que se me tirarem tudo, eu vou dar conta de fazer acontecer de novo. E aí eu fui ver a média salarial do químico, e sem menosprezar, eu acredito que tem espaço pra todo mundo, pra todo mundo. E existe a jornada de todo mundo, né? Claro que o químico pode super crescer de cargo, grandes ambições é pra quem tem também grandes ações, não é pra todo mundo. Então, eu vi que com coprodução, já ouviram falar em coprodução? Sim, todo mundo? Você coproduzir, né, um produto com alguém. Então, a gente vendeu produtos bizarros, como, por exemplo, como criar uma loja de balões personalizados. Bixiga, aquelas que vocês veem em festa, sabe? Tem gente que paga 100, 200 mil reais pra ter aquilo nas festas. Bizarro. Vendemos produto de oratória, vendemos produto para dar sermão. Ivan Sarayva, alguém conhece? Ele era da televisão. E fazendo essas vendinhas, né, através das palavras, eu me sentia muito realizada, porque, legal, né? Fiz dinheiro, era isso que eu queria fazer, até mesmo muito, muito, muito antes do que eu esperava. Eu achei que ia ficar uns 30, 40 anos fazendo isso. Mas eu descobri que não era só dinheiro. Porque, se fosse, eu estaria lá no meu e-commerce ainda, né? E aí a gente foi demitindo esses clientes, eu e o Luiz. Fomos demitindo esses clientes. Eu senti que eu finalmente tinha encontrado o baú de tesouro. Aqui foi a minha primeira casa, onde eu morei. Essa daqui é a cidade em que eu transitava o tempo inteiro. E, mesmo assim, eu via que o problema não era saneamento básico, o problema não era infraestrutura, o problema não é esse. Nunca foi. E, mais uma vez, as suas ações precisam suportar o peso das suas ambições. A Você Ligado nasceu porque, quando eu conheci o Luiz, a nossa maior revolta sempre foi o sistema de ensino quebrado. Que faz a gente sentar, decorar, aprender um monte de informação. E, quanto mais eu estudava, menos capacidade capacitada me sentia. Não sei se isso acontece com vocês. Eu estudava, estudava, estudava e falava eu não quero nem me vender pra alguém de uma empresa como se eu fosse trazer valor porque eu não vou trazer valor. Eu não sei trazer valor. Eu terminei a faculdade e eu não sei fazer nada relevante. Eu não sei gerar nenhum tipo de resultado relevante pra empresa. Eu vou ter que ser treinada do zero. Quem é que vai ter essa paciência comigo se não for o tal do QI, né? Quem indica? E o Luiz passou pela mesma coisa. Ele teve mais privilégios, acabou se formando numa faculdade particular, como engenheiro. e mesmo assim viu que teria que ganhar um salário menor do que de um professor de inglês começando, né? E ele também não se sentia capacitado pra atender, pra atuar como engenheiro. E isso é extremamente revoltante porque olha quantos e quantos anos a gente investe, né? Não vou dizer desperdiça. Investe na nossa vida estudando e isso não gera nenhum tipo de retorno financeiro pra gente. E não é uma crítica a todas as faculdades, tá? Eu sei que é necessário pra muitas profissões. Mas o modelo de ensino está quebrado. Não é normal a gente entrar ficar ouvindo alguém falar decorar pra passar numa prova. Não é normal alguém achar que existe uma nota pra um trabalho. Não é normal as pessoas entrarem hoje na minha empresa que tem 30 colaboradores e ficarem tremendo de medo de errar quando você aprende errando. Não faz o menor sentido. E eu era muito tímida nessa época ainda. Eu não gostava de aparecer. Não tinha desenvoltura na fala, né? Gostava muito de dar aulas, mas tinha entendido que eu conseguia ajudar com a escrita. A gente conseguiu ajudar alguns negócios a crescerem com co-produção. Consegui fazer, ter um certo sucesso com as aulas de inglês, consegui ter um certo sucesso com o e-commerce, mas não era isso que a gente queria. E o Luiz dava alguns treinamentos de marketing e pediu pra que eu desse uma aula de copywriting lá dentro pros alunos dele. Aí foi um caminho sem volta. Foi um caminho sem volta porque eu vi que mesmo com pouca didática, com vergonha e tudo mais, eu conseguia trazer pras pessoas o que ia de fato trazer resultados. Não faz sentido você ficar estudando, lendo, escrevendo sem colocar em prática. Não faz sentido você ensinar pra um adulto da mesma forma que você ensina pra uma criança. A gente aprende de formas diferentes. E aqui são os nossos colaboradores, alguns deles, porque são todos remotos, cada um nas suas cidades. e essa é uma foto nossa na imersão que aconteceu esse ano porque nós fundamos uma escola. Depois de todos esses anos como agência, o Luiz ainda prestou outros serviços como logotipo pra Guasalindóia, enfim, pra algumas dessas empresas. Nós decidimos ensinar, mas ensinar de um jeito diferente. A gente veio pra realmente ajudar, contribuir com o sistema de ensino começando pela própria casa. O jovem arrogante quer tratar o saneamento básico da cidade inteira. O adulto entende que precisa arrastar pelo exemplo. E foi o que a gente fez. E aí, o que vocês veem daqui que é, de fato, uma riqueza? Conhecimento liberta. E o que que foi que a gente fez? Em 2019, eu comecei essa missão de resgatar pessoas através do copywriting. Por quê? Eu queria mais dinheiro? Só mais dinheiro? Porque eu vejo algumas pessoas falando, ah, ela vende curso, é por isso que ela faz muito dinheiro. Vai lá, vende seu curso de copy, vê se vende tão bem assim. Vai lá, ué, vende, testa. Pra vender curso de copy, você precisa aplicar copy. E aí, você vê aqui o Urias, tava até levantando votos aqui, finalmente conseguiu um computador, as coisas vão ficar mais fáceis e vocês vão poder ver meu rostinho nas chamadas do Zoom. A Grazi é uma história viva no YouTube, você pode pesquisar lá, Grazi Malta, começou escrevendo lançamentos pelo celular, já saiu da casa da mãe, já comprou o próprio computador. Dani, adorei esse método, a partir do conteúdo coletado já dá pra ir lapidando diamante, transformando o texto em uma copy que impacta, conecta e converte. Então, lá na época, eu me sentia, arrepia, eu me sentia muito ilimitada na escola, muito ilimitada. Tá, talvez eu tenha TDAH, talvez, não vou me dar esse diagnóstico, não, mas eu descobri que a minha limitação podia ajudar outras pessoas. Às vezes, você tá se sentindo ilimitado, ai, fulano, olha, conseguiu milhões, mas fulano conseguiu, o que que tem de errado comigo, né? Tem gente que consegue até no gratuito, o que que tem de errado comigo? Já falarei sobre isso, é claro que eu abro o gancho, sou copywriter. Decidi fazer alguns treinamentos gratuitos, enquanto as pessoas faziam lançamentos naquele formato em que é gravado e você empilha gatilhos mentais e mostra problema e mostra isso e mostra aquilo, eu pensei, bom, eu estou num país com muito recurso, muita abundância, mas falta riqueza e conhecimento liberta, conhecimento liberta. Então, eu entregava treinamentos em que, ao final, as pessoas realmente conseguiam colocar em prática. Mas qual que é o problema de colocar em prática? Não é o conteúdo, né? É realmente colocar em prática. E vocês estão vendo que tá cheio de informação por aí, né? possibilidades existem. Fiz a jornada profissão copywriter, foi um dos primeiros, o copy que converte foi um dos primeiros também. Fiz várias versões da jornada, fiz o copy mãos de ouro, fiz o treinamento gratuito da mágica da escrita lucrativa e o mais legal é que eu consegui trazer pessoas de todas as idades e pessoas até mesmo mais competentes que eu em suas áreas que hoje podem se beneficiar de tudo que a gente ensina. Ops! A missão de revolucionar o sistema de ensino no Brasil estava só começando. A gente começou com essa ideia, né? De ter uma escola, de formar pessoas, de começar a arrumar a nossa própria cama e o legal é que a gente trouxe bastante gente para o nosso lado, grandes nomes do copywriting se alinharam a gente, apoiaram o nosso trabalho, HC, Lua, alguns, né, 10 milhões faturados, vários e vários alunos, muitas transformações, até mesmo pessoas que antes se sentiam excluídas, né, por não conseguir usar as suas aptidões com o corpo físico, né, como eu não me sentia, ganharam um novo sentido para as suas vidas. E as oportunidades começaram a ficar mais escancaradas. Eu sinto que a gente conseguiu contribuir um pouquinho com a conscientização da necessidade do copywriting no Brasil. Porque nos Estados Unidos já existe há 100 anos e, na verdade, copywriting já existe há milhares de anos. porque é a técnica que até Jesus usou para persuadir. E você vê hoje muito mais consciência desse mercado e também uma nova postura, né, diante desses profissionais. E a didática já gerava resultados, né. Então, eu entendi que as pessoas, eu não digo pessoas só alunos de copy, tá, eu sou também sócia do Instituto de Psicologia e Logoterapia do doutor Alberto Neri e ele traz a teoria do sentido da vida. Já ouviram falar do livro Em Busca do Sentido? Então, o doutor Alberto Neri também tem formação, nós lançamos o MBA com ele e a gente entendeu que não é só ensinar, a gente precisa fazer as pessoas executarem. E essa é a nossa maior riqueza, né. Então, você consegue ver, parei de queimar grana em tráfego depois que aprendi com você. Depoimentos, né, Copywriter usa depoimentos, ó. Trabalho 100% pela internet, depois do APL, passando aqui pra dar um feedback sobre os resultados fenomenais do método. Só que, o que que eu fiz? Eu olhei pra um mercado em que existiam diversas informações, diversas teorias, e eu falei, o que que é arroz com feijão? É isso que a gente vai aplicar pra ter resultado. E a profissão Copy resgatou a minha vida. Aí sou eu cansada, trabalhando em loja de shopping, sábado, domingo, feriado, me perguntando quando é que eu vou ter dinheiro pra almoçar nesse shopping que eu trabalho, porque são três horas trabalhadas pra pagar um almoço. E hoje, com esse Instituto de Psicologia e Logoterapia que treina profissionais pra lidar com o maior problema que a gente vive hoje, que é a falta de sentido na vida. A gente ficou preso em casa durante a pandemia e teve tempo pra pensar e repensar. E talvez seja por isso que vocês estejam aqui, meu trabalho não faz mais tanto sentido, eu não agrego valor à vida das pessoas e Copy sempre me ajudou nesse sentido de trazer valor pra vida das pessoas, porque se elas compram um produto elas têm um problema. E se esse produto é bom, esse problema é resolvido e a vida delas se torna melhor. E aí eu perdi minha vergonha de aparecer o meu egoísmo, eu queria muito ter um e-commerce pra nunca ter que lidar com seres humanos, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha todas aquelas objeções, aqueles mitos que eu mostrei pra vocês. E calma, que essa palestra não é só sobre mim, vocês vão entender. Conseguimos também vender 25% da VL, que é algo que as empresas do digital estão olhando agora, como é que eu tenho esse tal desse equity? Como é que eu estruturo uma empresa de fato? Porque não é mais a Roberta, né? Em 2019 eu larguei o meu egoísmo, tive que treinar pessoas pra que eu tivesse pessoas na minha equipe. Então, eu lancei o meu treinamento pensando, vou contratar alguém pra me ajudar a escalar isso aqui. e hoje a Palur é um fundo de investimentos que tem grandes empresas do digital que faturam pelo menos 2 milhões por ano, algumas 20, algumas 50, e hoje eu lá comemorando que sou a treinadora dessas empresas, a pessoa que não conseguia tirar a nota 7 na escola, e eu não vou falar também das minhas notas de redação porque não vem ao caso nossa redação e olha que interessante, né? A pessoa que pensava daquela forma e já que a minha missão é resgatar ainda mais vidas, apenas ensinar não estava sendo o suficiente. Quem se sente assim? Obrigadinha, você tem a pulver, meu Deus! Não é pra você tirar de foto de slide feio, tá? Mas se antes o problema era a falta de informação, hoje o problema é excesso. Vocês já ouviram falar de infoxicação? Sim, né? Quem me segue sabe. É um fato fatídico, verídico, acontece mesmo e acontece pela nossa falta de responsabilidade mesmo com as redes e eu acredito que a gente vai sofrer pra mostrar pras próximas gerações que olha, não é bem assim, limites, por favor. E eu não estou aqui à toa, presta atenção, Não estou aqui à toa. Estou aqui à toa. Entenderam tudo, não entenderam nada? As palavras têm poder de revolucionar a sua vida quando você tem clareza. Ai, mais uma coisa óbvia. o comandante à toa navio o dia todo. O verbo significa utilizar uma à toa, ou seja, fazer o guincho do navio. Eu vim aqui fazer isso. Eu vim aqui pegar essas pessoas paralisadas. E como é que eu tenho clareza no copy? O arsenal ajudou muito, sem ele não saber em que narrativa apostar, eu diria que é um guia mesmo de onde começar a copy. O arsenal foi meu mar azul. Parece até combinado, mas foi porque eu criei uma narrativa nos stores e perguntei o que o arsenal foi pra você. Copywriting fez sentido pra mim, eu tô muito mais produtiva agora, obrigada por ele. O arsenal foi meu mar azul. Eita, repetiu. O arsenal não só dá embasamento pra toda a campanha de vendas independente da estratégia usada, como te transforma numa máquina geradora dessas copies que atraem a pessoa certa para o produto. E aí, o que a gente fez? viu que tecnologia poderia ajudar as pessoas ao invés de prejudicar. Porque se você tem um emaranhado de informações e você tem que organizar aquilo pra ter resultado, você precisa de clareza do que usar e do que não usar. E antes eu fazia num arsenal de copy um documento com as informações necessárias e as pessoas usavam aquele documento. E agora a gente decidiu unir tecnologia pra que a gente consiga cada vez mais ter mais clareza e fazer melhor o que é arroz com feijão. Porque eu não vejo nada mais triste nessa vida do que a pessoa não ter entendido um fundamento básico e estar tentando aplicar uma técnica ou me perguntando o que é arquétipo. Não vai pro arquétipo se você ainda não entendeu o nível de consciência. Não faz o menor sentido. Só que quem tá aqui pra te orientar dessa forma? Não tem. Então, inclusive vai ser lançado semana que vem ainda uma novidade, não vou trazer muitos detalhes, mas o que eu quero trazer de ensinamento pra vocês de copy. As histórias que você se conta te prendem ou te libertam. Ali no fundo vocês veem uma âncora. Ah, mas ela conseguiu por quê? Encontrou o Luiz. Ah, mas ela conseguiu por quê? É ruiva. Ah, não sou ruiva, tingi. Ah, mas ela conseguiu por quê? O pai falou que quem quisesse estudar inglês estudava. Ah, mas ela conseguiu por quê? Deve ser o tegadão. As histórias que você se conta mudam a sua vida. Vim aqui aprender copy e essa arrogante veio se vangloriar com a própria história. Talvez alguém esteja pensando dessa forma. Só que o que é copywriting? Copywriting é a arte e a ciência de escrever textos persuasivos que levam os receptores à tomada de ação imediata. Por que receptores, Grazi? Porque copy não necessariamente é só escrita, né? Então, se você fazer um vídeo, por exemplo, a pessoa que vai ouvir aquele vídeo está recebendo aquela mensagem. Então, talvez tenha copy nessa palestra. Eita! A tomada de ação imediata. Então, mais uma vez, arte. Arte. Tem que ter a sua pitada. Não adianta você pegar a copy de alguém e tentar replicar e achar que isso é arte. Mas também tem que ter ciência porque a gente precisa de mais pessoas testando, vendo o que dá certo e o que não dá para que a gente siga evoluindo. Por que eu compartilho copywriting? Porque eu quero enriquecer? Também, óbvio. Mas porque eu preciso de vocês. Nós precisamos que mais pessoas conheçam o copywriting e desenvolvam o copywriting cada vez mais. E receptores por isso, né? Porque embora seja texto, todo vídeo começa com texto, toda palestra começa com texto. E a tomada de ação imediata? Então, tem quem pense que copywriting é redação publicitária, isso e aquilo. Não. Copywriting requer uma ação imediata. A redação publicitária pode ser só para despertar curiosidade, algo criativo, algo para ser lembrado, né? E aí me vem a época em que não era muito democrático divulgar o seu trabalho. Em que a Coca-Cola conseguia colocar um caminhão de dinheiro, aumentar o nível de consciência e é isso. Hoje é muito mais democrático. Você vai lá, anuncia, faz sucesso ou não, corrija a rota e segue, né? E de copywriter e louco, todo mundo tem um pouco. Então, muitas vezes quando você vai estudar copywriting você não dá atenção, a real atenção. Você fala, ai, eu adoro, eu desejo. De novo. De novo. Por quê? Porque é intrínseco. Nós somos seres humanos. A gente sabe o que faz a gente agir e o que não faz. E se eu tivesse algum tempinho a mais para falar sobre copywriting, eu diria que é tudo sobre PMS. O que é PMS? É o quê? Problemas, mitos e sonhos. Então, essa palestra foi sobre os problemas que eu enfrentava, sobre os mitos que eu acreditava e me travavam e sobre os sonhos que eu queria alcançar. E olha o tanto de tomada de ação que eu não tive para chegar nesse PMS. Vocês repararam que teve copy nessa palestra? Porque eu falei do meu problema. que também é um problema de quem está me ouvindo. Vocês também querem ter resultado com copy. Não sei se querem atuar na profissão copywriter, prestando serviço, mas coprodução, às vezes fazendo para a própria empresa, como dropshipping, etc. Mas é tudo sobre o PMS. A pessoa tem um problema que o seu produto ou serviço consegue resolver. A pessoa acredita em mitos que as impedem de resolver esse problema. Que mitos são esses? Copywriter precisa descobrir. Porque se você não descobre quais são esses mitos, não adianta nem pensar na objeção. Porque eu nem falava e não tenho dinheiro ainda. Porque eu achava que eu não era criativa, que copywriting não era para mim. Eu acreditava que vender era feio. E quais são os sonhos que o seu produto ou serviço consegue resolver? E a sua primeira, segunda, terceira resposta nunca vai ser, nunca vão ser as melhores. Então, qual que é o meu sonho? Fazer dinheiro com copywriting. Beleza, eu fiz e fui rápido. Mas não era esse o meu sonho. Eu acho que não era esse. Não era só esse. O que mais? Eu queria realização profissional. Eu queria agregar valor na vida das pessoas. Eu tinha o sonho. Olha que louco. eu ainda tenho esse sonho de trazer saneamento básico para aquela cidade. E eu preciso de dinheiro para isso. É um sonho que talvez outras pessoas não tenham pensado ainda. Às vezes, eu tenho um sonho de dar uma vida melhor para os meus filhos. Às vezes, eu não tenho filhos, mas as pessoas têm esses sonhos. e mapeando esse PMS, você vai ver que arquétipo, proposta única de valor, tudo o resto é detalhe. Porque vocês viram que eu fiz um anúncio básico de inglês e eu acredito que se eu tivesse feito ele hoje, ainda eu conseguiria algum resultado com ele. E muitas vezes, a gente quer o resultado supremo. Nossa, meu especialista tem que saber de arquétipo. Você fez o arroz com feijão? Muito bem feito. Eu já fiz anúncio sem design, vocês estão vendo que eu estou fazendo essa palestra sem design, só com uma foto do especialista e o PMS. Quero que as pessoas queriam. Legado não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. O copywriter, o bom copywriter, não vende produtos e serviços. Ele vende ideias que levam à tomada de ação imediata. Mais uma vez, o bom copywriter não vende não vende produtos e serviços, mas que eles sejam bons. Ele vende ideias que levam à tomada de ação imediata. E aí, agora, não acredito que tiraram minha tomada de ação. Ai, meu Deus. Ah, não colocaram o último slide, tudo bem. Eu faço a chamada para ação aqui. Se vocês digitarem no perfil arroba Roberta SVL no meu inbox a palavra resgate, você corre o risco de virar meu aluno. Obrigada. Perguntas, dúvidas? como você conseguiu seus primeiros clientes de copy? Isso é uma dificuldade para mim. Então, a resposta que eu dou as pessoas não gostam de ouvir. O primeiro, 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 primeiro que primeiro fui eu, né? Mas o primeiro, primeiro, primeiro foi gratuito. Foi. Ajudei a pessoa. Ajudando essa pessoa, ela indicou para outras pessoas que precisavam. Então, assim, eu estava no salão de beleza hoje e ele me perguntou o que você faz? Eu falo, ah, eu escrevo uns textos chatos aí. Porque se eu falo, eu escrevo textos que vendem na internet, eu falo, eu quero. E muitas vezes a gente quer começar, né, fazendo, não sei, coisas muito mirabolantes, mas seu próprio, seu próprio, oxe, seu primeiro cliente pode estar aqui do seu lado direito aqui. Eu trouxe minha cliente. Então, olha só, o, vamos lá, o primeiro cliente mais relevante, o cliente que a gente tem até hoje, doutor Alberto Neri, era psicólogo do Luiz. Estava fazendo crossfit com ele, virou psicólogo, virou cliente. O Ivan foi indicação do Beto. Os balões foi indicação de uma amiga. Então, assim, o primeiro foi, vou te ajudar gratuitamente. Aí eu senti a segurança do resultado que o meu trabalho gerava, porque eu tinha todos aqueles medos, né? Falei, cara, esse vídeo de vendas aqui se rodasse, tava pedindo desculpa pra vender. Como é que vai funcionar? E aí eu descobri como eu conseguia gerar valor e os próximos clientes foram muito mais fáceis. Então, comunidade Copywriters do Brasil tem 40 mil pessoas, pode ser que você consiga lá, fazendo boas postagens. É... Estar em grupos pagos também, eventos pagos. Pessoas ao seu redor, com certeza você tem aí na sua família, psicóloga, isso, aquilo, que se você ajudar, se ela souber que você atua como Copywriter, você consegue ser o primeiro cliente. Mas eu diria invista em comunidades pagas. Eu sigo investindo e o retorno é sempre garantido. E abra a boca pra falar, eu escrevo textos que vendem. O que você faz? Eu escrevo textos que vendem na internet. Quer vender seu serviço? te ajudo. Ah, mas você já fez isso antes? Não, mas eu sei como fazer. Vamos descobrir juntos como chegar no resultado pra você. E você vai sentir muito mais segurança. Os próximos... O universo traz. Sério. Haja. Tia Rô. Eu falei que ia te perguntar isso aqui. O que vai acontecer com a PL? Pode falar. O que vai acontecer com a PL? No palco, gente. Isso aqui é ser persuasivo. Eu vou sair correndo. Não, a PL vai morrer no treinamento além das palavras lucrativas que por três anos formou esses sete mil alunos. Mas que ele vai morrer justamente por esse direcionamento. Eu sentia que por ser um curso gravado é fato, tá? Isso já acontece em qualquer outro curso. O NPS é bom, as pessoas têm resultado, mas não é nem 50%, nem, nossa, nem isso. Então, eu estou prevendo que o arsenal de copy vai travar a pessoa pra que ela não fique olhando para os lados, pra que ela faça um negócio bem feito, amarradinho. e o APL vai deixar de existir. Quem tem acesso segue com acesso até expirar. E o arsenal de copy vem no lugar pra ser um produto muito melhor com os três pilares que eu acredito que são fundamentais pro sucesso. Que o primeiro é você ter conhecimento, não é só informação. O segundo é você ter direcionamento, que eu até ouvi gente falando aqui. E o terceiro é rede de apoio. Porque as pessoas não conseguem às vezes porque os pais não apoiam, o marido não apoia, só que ela não está buscando a rede de apoio que ela precisa. A gente não é com pai, com mãe, com marido, com esposa. É num ambiente de pessoas que querem as mesmas coisas que vocês, que nem aqui. Então o arsenal de copy vai reunir essas três coisas. Olha, me colocaram em sério? Tchau. Tchau. Como você cria e sustenta uma Big Dia durante o lançamento? Como eu crio? É. Arsenal de copy. Não, mas vamos lá. O que acontece? A pessoa quer ter uma ideia. Eu não quero ter uma ideia. Eu quero entender quais são esses problemas, quais são os mitos e mentiras, quais são os sonhos, qual a transformação que eu entrego, quais são as objeções. Então, eu mapeio tudo e aí eu olho para o momento do mercado. Por quê? O que faz a Big a Big Idea ser big? Ela é só uma ideia, né? Só que ela vai ser grande quando estiver na boca do povo. Então eu falei de infoxicação, vocês estão ligados no que está rolando. Então eu tenho a atenção de vocês. Então, a Big Idea tem que trazer também esse senso do que está rolando no momento agora. Porque você consegue puxar esse gancho para tudo que você já tem respondido. Qual é a promessa, né? Qual é... enfim, tudo. Mas a Big Idea ela é encontrada, a ideia é encontrada. Então eu vou lá nas pesquisas, vejo que os alunos falaram Copa e Mãos de Ouro, alunos, a mágica, alunos, tudo que estava ali na pesquisa. É claro que eu faço essa seleção, né? Para desenvolver primeiro uma narrativa. Tá, qual é o fato lógico? Olha, o fato é esse. Você tem informações, mas informação não é conhecimento. Você pode até ter conhecimento, mas se você não sabe, não consegue colocar em prática, você precisa de uma outra solução que não é só o conhecimento. Você está enfoxicado, você tem um problema, você precisa agir. Agora que você sabe que você tem esse problema, você não pode continuar com esse problema. E a questão do seguir com a Big Idea é você ter realmente esse documento com todas as informações que na hora que você for criar uma cópia, você não vai conseguir criar uma cópia desconexa, porque está tudo ali mapeado o que você já precisa fazer. Então o anúncio é pegar esses benefícios e usar ali. É pegar essa promessa e usar ali. é quebrar essa objeção ali. Então fica tudo muito mais trancado, sabe? Não tem como você ficar se perdendo em um monte de ideia. Fez sentido? Era essa a dúvida? E o que eu vejo é pegar esse momento do mercado mesmo, do que está rolando, do que as pessoas estão falando. Já estão falando de fake news, política está rolando e também fugindo que as pessoas estão de saco cheio. Você já vai ver vários copywriters falando de política, então não vou fazer a mesma coisa que todo mundo. Nada. Nada. Oiê. Oi. Meu nome é Estela e eu trabalho como copy para duas empresas relativamente grandes que eu amo muito. Mas às vezes eu penso em pegar mais clientes, só que eu não teria tempo. Eu ia desonrar aqueles com quem eu me comprometi. E aí eu queria te perguntar nesse sentido. desde o começo quando você prestava serviços ou dava as aulas e começou a atender mais clientes, o que te fez passar disso para contratar outros copies ou começar a sua própria empresa e ir para essa jornada que você chegou hoje? Não vou negar. Desculpa, seu nome? Estela. Estela. Não vou negar, eu era bem egoísta no começo, porque eu falei, cara, se eu fiz seis dígitos aqui, é só eu seguir crescendo esse negócio e fazendo dinheiro e pronto. Mas não é assim. Eu pensei assim, bom, numa segunda-feira de manhã eu consigo tomar um cafezinho nove horas da manhã sem estar perdendo dinheiro? Não. Que desespero. Eu não posso entrar em coma, eu não posso quebrar pernas, eu não sei, não pode acontecer nada comigo, senão eu paro de receber. E foi com esse, eu sempre tive esse pensamento, né, de não posso depender só da minha energia. e aí o processo foi, bom, já estou trazendo esses conteúdos para as redes sociais, as pessoas já estão pedindo, vou criar um treinamento e eu tenho que ser capaz de treinar uma pessoa a ponto de ela trabalhar comigo. Então foi mais ou menos isso. E aí o grande negócio da coisa é você pensar, bom, eu estou disposta a agir condizente com a minha ambição e treinar outra pessoa porque se é uma só vai ter que treinar outra pessoa, né? Estou disposta porque é um processo, né, não é do dia para a noite, não é só jogar um treinamento gravado também não, você precisa treinar a pessoa, né, comportamental e tudo. Então, eu diria que é ver se essa é a sua ambição, se for, vai, porque você vai dar um jeito de fazer acontecer, de contratar essa pessoa, às vezes, totalmente alheia do mercado, né, menos enviesada e tal, porque você treina ali do seu jeito e começa a atender outros clientes. E, claro, se for permitido nessas duas outras empresas grandes que você trabalha, você gosta, né, se for, tranquilo, porque cliente realmente não falta e o que falta é realmente alguém responsável, alguém que entregue nos prazos, então, você já tem isso, é só treinar quem ainda não é assim para que a pessoa faça a entrega e... Faz sentido? Vamos lá. Oi, Tcharo. Oi. Seu aluno, com certeza, e obrigado a você e ao Luiz e à Blue. Ah, a Blue, a dona da empresa, tá, minha cachorrinha. Minha pergunta, primeiro, aquela foto é Cidade Náutica? Enfim, próxima. Próxima. Moro por lá. Conhece? Conheço, com certeza, já quase perdi um carro naquelas enchentes. Prosseguindo, a minha pergunta é o seguinte, a gente está no começo aqui no Brasil do Copywriter, ao Mar Azul a ser explorado, e como eu estava conversando com o pessoal que eu conheci aqui, o meu propósito é realmente impactar a educação no Brasil, e eu nunca fui uma pessoa conformada na escola, assim, aquele modelo tradicional enrijecido, assim, batendo na minha cabeça, não rola. Entrei numa faculdade, mesmo com bolsa integral, eu via, cara, não é isso, não é isso. Saí, abri uns negócios, não deu certo, comprei dois cursos de dropshipping, sem muita coisa, mas não sabia vender. aí apareceu vocês, através da V4 e tudo mais, enfim, mas aí a pergunta é o seguinte, qual que é o projeto, assim, se vocês têm um projeto a longo prazo, não digo nem questão de LTV, de impactar a educação no Brasil, assim, de fato, a questão, assim, de base educacional fundamental, assim, sabe, porque de momento é interessante a gente cobrar um ticket baixo, médio, alto, aqui, porque está no começo, mas vai chegar uma hora que o copywriter já é um assunto falado, sabe, assim, bastante, mas para a gente gerar uma educação mesmo, assim, no Brasil, forte, assim, para bater de frente, as nossas crianças precisam ter educação, elas precisam saber vender, saber se vender, né. Vocês têm algum projeto, assim, a longo prazo, assim, para chegar uma hora que, ó, a gente não vende, a gente quer aplicar isso no ensino fundamental mesmo. Seria muita pretensão, mas eu estou arrumando a minha cama, então, meu pai dá aula em escola estadual, ainda na região, Guarujás, Pra Grande, Santos, São Vicente, e ele leva boa parte das apostilas que eu crio, inclusive ele está trazendo o tema infoxicação, e não temos nenhum projeto, assim, de implementar no fundamental, mas uma coisa bem bacana que aconteceu foi que com os nossos treinamentos que incluem monitoria, que inclui revisão, que inclui mão na massa, que inclui autonomia e tudo mais, outros grandes do mercado começaram a pensar, precisamos disso também. E aí, agora já subiu a regra do mercado, você vai colocar ali só um cursinho gravado? Não vai? Então, a galera já está começando as ofertas com, tem que ter monitoria, tem que ter revisão, tem que ter dúvida, tem que ter isso, porque senão só o gravado não vai dar. E, às vezes, não é nem por, ai, preciso pensar no resultado, né, mas é por, a régua subiu, agora a gente precisa entregar isso. Então, não para escolas municipais e tal, a gente não tem nada planejado ainda, mas a gente vai executando porque as coisas vão acontecendo, você viu, fui do e-commerce para treinar copywriters, para já subir a régua do mercado, para já implementar isso em logoterapia, então, terapeutas já estão muito mais qualificados hoje, então, a gente vai fazendo o que dá com o que tem, né, inclusive a Palur também, que tem empresas de concursados, concurseiros, concurseiros, né, para passar em medicina, para passar em outras coisas, eles também aplicam essas metodologias, a gente está implementando nessas empresas, então, concursados, é o que a gente consegue fazer agora, né, e tal, estão tendo, mas, conto com vocês para isso. É. Boa noite, Roberta. Aqui, aqui, opa. Oi. Boa noite, Roberta. Boa noite. Meu nome é Matheus Marinho, sou copywriter hoje, autônomo, freelancer, e foi, eu não comprei ainda o seu curso, mas foi através de um lançamento seu, que eu, sem saber o que era nível de consciência, entrei no nível de consciência, sobre o copywriting, e realmente fiquei pensando naquilo e escolhi um especialista. Agora você me deve um jantar, brincadeira. Não, sério mesmo, então, eu fico devendo. Brincando. Enfim. e é a profissão da minha vida, eu acredito, eu nasci para isso. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever discursos, entendeu? Sempre gostei de me vender sem saber que estava me vendendo. eu nunca gostei, tá? Então, tem chances, tá, gente? Ele gosta, eu nem gostava. Entendeu? Se eu fosse até dar um conselho para quem ainda não conseguiu ainda, escolha um especialista e confia no processo, entendeu? Não fica fazendo vários cursos, escolha um, faça o processo, entendeu? E veja os resultados, né? Enfim, só isso mesmo. E eu queria fazer uma pergunta. Se você fosse indicar hoje três nichos, quais você indicaria com base no que você vê no mercado agora, em 2022? Olha, Matheus, existem os grandes nichos, né? Dinheiro, relacionamento, mas o nicho que eu recomendo é o nicho que você conseguir. O nicho que você conseguir. Eu comecei com finanças, fui para balões, fui para religião. A religião adventista nem tinha conhecimento sobre isso. Yoga, meditação, branding, enfim, vários nichos. E o que eu percebo é que a execução é o que faz a coisa dar certo. Porque, por exemplo, logoterapia, psicologia. não está ali nos grandes nichos. Mas, o que a gente faz gera pelo menos dois milhões de anos com uma equipe enxuta, com tudo bem enxuto, mas com muita execução e com realmente entrega, com resultados. Então, a gente está com MBA, está com pós-graduação, com a formação mais em conta, com outros produtos. E a gente fez o negócio acontecer. e às vezes a gente fica esperando o nicho ideal. Eu atuei no nicho de finanças que envolve dinheiro, que é o nicho do momento. O especialista não tinha a mesma visão que a gente de criação de negócio, de estruturação. Não ia dar certo, não importa que o nicho é bom, sabe? Então, é aquilo que eu falei também de copywriting. Ah, vender copywriting é fácil. Então, vende. Exatamente. Mas, a gente decidiu focar no mercado da educação e o que é fato é fato, né? Nicho de relacionamento, nicho de dinheiro tende a ter mais interesse das pessoas, né? Até porque é o que mais dói. Mas, eu não diria vá para isso, vá para aquilo. Eu diria faça o seu melhor no nicho que você escolher. Porque balões personalizados, gente, como assim? a gente criou um evento, um super evento e o engraçado é que eu fui numa festa em que eu encontrei uma aluna dessa galera que a gente lançou e ela estava fazendo a renda dela, a vida dela com aquele curso que ela assistiu. Cara, um nicho super inusitado. Eu nunca imaginei que isso seria uma profissão para as pessoas e é para muitas pessoas. E virou cada vez mais porque a gente colocou um foco nisso e virou realmente. Então, o nicho que vocês conseguirem entrar, de verdade. Só começa. Porque aí depois você escolhe, fez dinheiro, aí você pode escolher, já tem mais habilidade. Oi, Roberta. Quando o especialista trouxer, porque no meu caso não aconteceu ainda, uma ideia, mas que eu assim, até como consumidora, por exemplo, do produto dele, do serviço, achar um pouco estranha ou até que subestime a inteligência, sabe? Porque às vezes você vê as pessoas prometendo certas coisas nas redes que eu assim, fico constrangida. Mas ele insistir, eu como copy, como alguém que está sendo contratado para isso, tento persuadi-lo, fecho os olhos, ofereço uma sugestão porque às vezes tem coisas que nos incomodam. mas eu sempre fui muito crítica de copy sem saber nem o que era copy. Eu lembro de uma clínica estética que era aquela coisa assim, prepare o seu corpo para o verão, prepare o seu corpo para o verão. E eu achava aquilo muito assim, falava, gente, isso é cruel, né? E eu fiz um texto dizendo, prepare o verão para o seu corpo, prepare o verão para o seu corpo e fiz um texto dizendo... Nossa senhora, está contratada, que isso? E fiz um texto, aliás, me permitam dizer, isso foi em 2015 e eu fui dormir e a hora que eu acordei meu Facebook estava travado, milhares de compartilhamentos porque eu falei, olha, verão, eu vou chegar aí com celulite, estria, culote, flacidez, com tudo que, né? Eu tento comer bem, tento fazer atividade física, mas eu nunca serei do padrão, eu nunca vou estar na capa da revista, eu nunca serei gostosa, mas eu vou para a praia 10 dias por ano e eu não vou usar canga. Então, o verão que se prepara para o meu corpo. Só que eu não poderia oferecer essa frase, por exemplo, para uma clínica estética porque imagina, né? Colocar o meu corpo na clínica estética ninguém ia querer fazer. Não, poderia, sabe por quê? Porque pelo menos, não sei se, acho que todo mundo entendeu no mesmo sentido, era no sentido de verão se prepara porque eu vou ficar boa demais. Sim. E mesmo se eu não conseguir ficar, quando eu escrevi, então assim, eu não era copy, né? Foi uma coisa de crítica. Mesmo que eu não consiga, eu quero ficar melhor porque eu quero ter uma relação boa com o espelho, eu quero, né? O espelho e eu que temos que nos entender. Aí você está desvendendo a ideia do cara? Hã? Aí você está desvendendo o trabalho do cara? Isso, mas isso que eu estou falando. Eu preciso, porque como eu tenho o esporte em mim, agora como copy, eu tenho que, você fala muito disso, coloca o teu ego na sacola, porque às vezes eu tenho algo que vai de encontro com o que ele quer. Então, mas se ele quer aquilo, eu vou fazer o melhor que ele puder. Ou vou oferecer uma ideia, não sei, né? Bom, se eu chego no cabeleireiro e falo, quero ficar, quero um cabelo ruivo bronze, mas eu falo, isso não combina muito não. Você quer? É. Então, certeza? Sim. Ó, normalmente quem tem esse tom de pele costuma ir para um outro tom. Por quê? Porque com outro tom você vai ser realçado isso e aquilo. Mostra o ponto técnico, tá? Tá, mas eu quero cabelo ruivo bronze. É isso. Então, o que que eu faço? Com um arsenal de copy, eu também tive que impor essa credibilidade, né? Vamos usar essa palavra e não aquela. Por quê? Por esse motivo. Então, quando você entende o fundamento, você consegue trazer o fundamento. Então, se ele me falar, olha, se eu colocar ruivo bronze, quando misturar com shampoo, vai ficar laranja. Então, quando eu trago para o cliente, isso é copy também, né? Se a gente usar essa palavra, essa vai ser a sensação que a pessoa vai ter. Se a gente usar essa palavra, essa é a emoção que a gente vai despertar, que é o nosso objetivo. A gente quer resultado, não quer? Então, vamos fazer desse jeito? Então, eu sempre... A copy da copy, né? A copy da copy, claro. Eita, vender a sua autoridade, pegar a autoridade emprestada com o fundamento, com o conceito, com a técnica. Então, por exemplo, por que você não troca descubra por aprenda? Porque aprenderam o processo, a gente não vende o processo. Quando a gente aplica copy, a gente quer despertar emoção para gerar a ação, então a gente vai usar essa palavra por esse motivo. Ponto. Está explicado. Se ele insistir da mesma forma, não sei o quê, e você estiver prestando um serviço, não for uma sociedade, sim, a Cátia não tem o que fazer. Acabou. Não pode mais você perguntar. Estão estourando o tempo dela. A gente se vê lá fora. Sintam-se à vontade, vou ali para fora, quem quiser tirar dúvidas, foto, enfim, estarei lá, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, muito sucesso. E não esqueçam, ó, não esqueçam de agir, hein? Roberto SVL, manda a palavra resgate no inbox e veja a mágica acontecer. Até. E aí, curtiu? Teve algum insight? Estamos esperando a sua resposta em nossas redes sociais, arroba CopFest no Instagram, LinkedIn e TikTok. Te encontro no CopFest 2023. Tchau, tchau.